Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento observado no início do período fetal entre a oitava e a décima sexta semana. Bem, o período fetal é o período que começa nessa oitava semana e vai até o final do desenvolvimento, até o parto, na trigésima oitava semana. No início do período fetal, então, e o período fetal como um todo, ele vai ser marcado pela maturação dos órgãos e das estruturas corporais, por um crescimento bastante marcante do embrião e ganho de pesos acelerados e surgimento de algumas estruturas novas, por exemplo, o sistema reprodutor e partes do sistema nervoso surgem durante esse período. Da oitava à décima segunda semana, ou seja, nesse primeiro mês do período fetal, a cabeça continua bastante grande, evidente, perfazendo um terço do corpo, as orelhas ainda estão com a implantação baixa, os olhos estão separados, ainda com as pálpebras fusionadas, os membros superiores já têm um comprimento normal e os membros inferiores são visivelmente menores. A genitália externa vai se diferenciar no final do período da décima segunda semana, sendo possível se diferenciar o sexo masculino e feminino a partir de um exame de ultrassom. A ossificação do crânio e membro já está em fase adiantada durante esse período. A formação do sangue deixa de ocorrer no fígado e passa, durante a oitava à décima segunda semana, a ocorrer no baço. O bebê já produz urina, que vai ser liberado no interior da cavidade amniótica e depois absorvido. E a hernia umbilical fisiológica vai desaparecer entre a décima primeira e a décima segunda semana. Na décima quarta semana, duas semanas depois, portanto, já ficam evidentes movimentos coordenados dos membros. Então, o bebê já não faz movimentos caóticos ali no interior do âmino. Ele vai movimentar já de uma forma coordenada os membros superiores e inferiores. Na décima sexta semana, as pálpebras que antes estavam fusionadas se separaram. A cabeça ficou proporcionalmente menor devido a um crescimento mais acelerado do restante do corpo. Os olhos já estão numa posição frontal devido àquele reposicionamento da região do processo maxilar e dos processos frontal e nasais da região da cabeça. As orelhas, devido a esse reposicionamento, também adquirem um posicionamento próximo ao normal, ao encontrado no adulto. Bem, muito obrigado pela atenção. Esses são os eventos da oitava à décima sexta semana. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado por assistir.